O meio-dia para casar é 31 de julho, porque no dia seguinte entra agosto. Vixe, mamãe! O senhor gosta quando entra agosto? Eu pensava que era dia 31 de maio. Não, mamãe, é porque no outro dia 31 de julho, no outro dia entra agosto. Amor que eu não entro, né? A leção agora é a hora do alô! Bilba B, Bilba B, é a hora do alô, Bilba B. É verdade. Alô! Hoje é a hora do alô que está no PC do rádio, moção ao vivo, arroba hotmail.com. Então quem mandou para a caixa postar um 0, operador 813207. 15, 0, 0. O que é, Catraia? O que está aqui é o Anderson Alves de Esperantina Piauí. Ele quer da comunidade macho, o que é macho tem de ter letra feia. É o meu caso, e mais? O Valmar, o Andrade, é o Mago Véi. Está em Jeremuá, Bahia. Um abraço, Mago Véi! Ah, Mago Véi, chifre não cão. O Fagner está em São Mateus Maranhão. Parecido um homem altamente em Marromedo. O Cleide está em Cuiabá, Mato Grosso, Mago Véi. É, Cleide, eu penso em não ser humano, né? É, muito é chifre. É praticamente uma delminável. Ah, Cuiabá. É o Cuiabá. E atenção, agora vem aí. Chegando. Vamos, carroça de fio. Já que você está com os pés molhados em descalço, você vai para a velha aqui agora. Pergunta, Fasso. Qual foram os únicos animais que Noé não levou na arca? Eita. Mas eu não conheço. Quantos pés tinha arca de Noé? Também, dois pés. Que DVD Noé servia na hora que começou o dilúvio? Acho que... Começa. O celular de Noé era pré-pago e qual era a operadora? É... Acabou o tempo. Acabou. 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 Só um rosto.